Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu sou o Renato Tchalian, eu sou a Silvana Tchalian e o bebê Tchalian também está aí, sejam muito bem-vindos ou seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda antes da gente começar o nosso bate-papo, aqueles convites iniciais o primeiro convite é um que vocês não estão acostumados eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que vocês façam uma aula gratuita do curso que está disponível lá na plataforma do PSU lá no www.psuead.com.br é uma aula degustação do curso de desobsessão gente, esse curso está muito bom, tá? muito bom ele não foi tirado do nada, da cabeça não, ele foi tirado depois de muito estudo muita filtração, o bebê Tchalian adorou o curso, tá vendo? depois de muito estudo, muito fundamento, respeitando os demais fundamentos mas se permite, faz essa aula degustação e se te interessar faz o curso, é muito legal, muito mesmo primeiro convite feito o segundo convite é o de sempre, se por acaso não está inscrito no canal ainda se inscreve o bebê Tchalian chora todas as vezes que alguém assiste um vídeo e não se inscreve e não dá like e não clica no sininho ao lado do inscrever-se você não quer que o bebê Tchalian chora, quer? conto com você e o terceiro convite de hoje é aquele velho e famoso convite para pegar uma carona comigo e com a senhora Tchalian e com o bebê Tchalian para falarmos do que? incorporação de obsessor não estamos falando de desobsessão? quando isso acontece no terreiro é para se preocupar, não é? o que aconteceu? meu Deus do céu é a terceira guerra mundial? é alguma coisa de outro mundo? vamos bater um papo sobre isso? vem comigo vamos lá antes da gente falar de de incorporar um obsessor que é feito no processo de desobsessão vou falar um pouquinho das diferenças como é que nós entendemos incorporar com o obsessor e como é que o espiritismo entende incorporar com o obsessor por exemplo o espiritismo ele tem ele doutrina aquele espírito ou pelo menos ele tenta doutrinar aquele espírito então incorporou lá no trabalho espírita o obsessor aí o obsessor fala lá o que ele quer falar sei lá o que ele pode falar o que ele fala só? ah não sei mesmo vou matar ela vou matar vou acabar com a vida dele as coisas aí um irmão desencorporado o que estiver liderando lá os trabalhos ele vai conversar com esse espírito fala olha meu irmão o caminho não é esse vem pra luz sabe? vem pra cá o Palmeiras não tem mundial não tem jeito vem pra cá aceita que dói menos aí o obsessor fica a pé da vida aí o obsessor fica a pé da vida fala agora que eu não saio daqui mesmo e o obsessor ele é tão ardiloso que ele ainda fala o seguinte o que que você que tá querendo me doutrinar o que que você tá me falando pra perdoar pra esquecer pra ver Deus o que que você tá me falando isso? se você doutrinador lá atrás também não perdoa teu filho tua filha tua esposa teu marido percebe? e sabe o que é pior? o obsessor tá certo cara é a pessoa que trabalha com o trabalhador de doutrinação ele tem que ter procurar ter uma vida todos nós temos que ter mas o doutrinador principalmente tem que ter uma vida muito regrada assim nesse sentido mesmo de não cometer certas faltas porque as vezes o obsessor ele tá tão como é que fala? tão obstinado a prejudicar a pessoa que ele começa não só a acompanhar a vida dessa pessoa que ele quer prejudicar mas ele começa a acompanhar todos a sua volta então ah toda toda terça-feira essa pessoa não por exemplo sei lá querem levar o Renato que tá comigo que eu que sou obsessora quer me levar na reunião espírita que acontece de terça-feira antes deixa eu lá ver como é que é então ele começa a sondar ver como é que é como funciona quem trabalha lá ah então esse cara que é o líder deixa eu ver o que que ele faz e começa a acompanhar né percebe como o negócio é mais sério do que a gente imagina agora a grande questão a grande questão é a seguinte as pessoas podem falar ah mas ele tá esse espírito tá obsediando hoje porque numa outra vida esse encarnado obsediou esse esse espírito que hoje então assim vira um né vira um círculo infinito não acaba nunca mais porque aí eu me vingo aí eu morro aí eu vou me vingar aí eu sou vingado e aí me vingo e aí não acaba mais a história ou então ainda o espírito pode falar assim olha eu tô aqui porque a outra vida ele matou meu irmão não sei o que assim aí cabe aos doutrinadores os espíritos mostrar que o caminho não é esse que as coisas tem que se acertar tem que existir o perdão mas e se ainda assim esse esse obsessor não quiser sair Su Oi e no espiritismo e se esse obsessor não quiser sair o que acontece não assim eles fazem de tudo pra que esse obsessor saia conversando é mas se não conseguir aí assim se não tiver jeito manda pra humana não aí vai pra uma próxima sessão e assim vai mas normalmente a gente consegue agora normalmente consegue agora vamos levar isso pra umbanda aí funciona o seguinte da seguinte forma na umbanda também aí a pessoa tá lá obsediada e alguém convida pô vamos lá no terreiro vamos lá ver não sei o que de repente tá algum problema aí enfim aí o obsessor também já liga a anteninha e fala opa acho que essa pessoa vai lá no terreiro ao chegar ao terreiro um terreiro que cumpre seus fundamentos que tem as suas firmezas os seus assentamentos a hora que tá chegando na porta o obsessor já vê lá dois, três, dez guardiões dez por dez protegendo a entrada e o entorno dos trabalhos aí o obsessor já fala mano onde é que eu fui me meter cara mas tá bom e veja que neste momento o obsessor não entra nos trabalhos mas no centro espírita também tem guardião também tem guardião e como é feito o trabalho de desobsessão ele os guardiões deixam esse espírito entrar né mas eu já vou explicar sobre isso e aí ele fica lá fora tá e a pessoa entra tem o passe e tudo aí quando vai ter a consulta a entidade vai com certeza identificar aquela pessoa tá com o obsessor a entidade tá vendo nós não estamos mas as entidades estão neste momento por muitas vezes e essa é a diferença que eu quero chegar na Umbanda não vai ter assim a doutrinação daquele espírito o que é que vai ter irmão você já deve ter visto isso um milhão de vezes no terreiro ou não sei se que você visitou de ter um médium chamado médium de transporte muitas vezes que vai lá e dá passagem para que este obsessor venha e ele vem e é automaticamente levado para o plano astral pelas entidades que estão ali o amparando por que que isso acontece? para que ele tenha uma oportunidade no astral de lidar de entidade para a entidade e lá ele e lá ele ter o a devida orientação ou seja concorda que o obsessor ele não vai questionar a moral de um caboclo de um preto velho ele sabe que está ali é sagrado então em outras palavras ele não tem escolha ele vai foi mas sempre tem um mas cabe aquela pessoa que estava obsediada manter-se num fluxo vibracional elevado rezando pedindo orientação para que ela não atraia novamente de repente esse mesmo obsessor imagina da seguinte forma o obsessor está lá não porque eu vou lá que eu quero eu vou pegar aquela pessoa que eu quero matar eu quero não sei o que é a entidade fala meu irmão dá uma chance olha ela vai melhorar veja olha só acompanha acompanha a melhora dela mas olha se não melhorar eu vou voltar lá tá bom se não melhorar tá bom aí a pessoa não melhora a pessoa só pior só desanda a maionese pô tem o livre-arbítrio das duas partes ninguém vai ficar segurando amarrado lá o obsessor não é assim que funciona estados tiram mas cabe ao obsediado ter essa melhora comportamental são formas distintas de se fazer uma desobsessão ah um detalhe a gente está falando de um caso de obsessor extremo também que é um obsessor que quer se vingar ele tem um motivo pessoal para aquilo mas tem diversos tipos de obsessão tem aquela por afinidade tem aquele obsessor que é aquele espírito que nem sabe que morreu e encontrou naquela pessoa a energia vital para ele se alimentar alguma coisa nesse sentido então aí aí já é fácil de se limpar aí chegou às vezes num passo e já vai embora e no espiritismo então também nem se fala chegou lá porque aquele espírito quando chegou no espiritismo também os mentores já deram duas palavrinhas com ele ele já compreende o negócio e vai embora não é pessoal um negócio com aquele obsediado agora então a gente está falando nesse caso mais extremo que o espírito quer vingança quer enfim então mas tudo isso que a gente está falando do do obsessor é para falar da incorporação da incorporação de um obsessor meu irmão você já incorporou com o obsessor você já deu passagem já foi você esse médium de transporte muito legal isso eu fui barra sou a gente nunca fez uma distinção muito bem do que é do que não é esse médium de transporte enfim o médium está lá tem a afinidade tem a facilidade de permitir esse fluxo vai trabalhar nessa área e assim eu recordo da primeira vez que eu fui fazer uma desobsessão acho que você vai lembrar que eu até eu te contei isso foi uma sessão de preto velho olha só de preto velho e aí chegou uma pessoa lá para para conversar com o preto velho que me assiste conversou e tal e pediu por uma outra pessoa o preto velho pediu o nome da pessoa e quando ele pegou aquele nome ele falou olha espera aí que eu já volto na hora ele já foi pedir a permissão para a entidade dirigente da casa para fazer essa desobsessão a dirigente permitiu a preta velha da dirigente permitiu e ele voltou também é importante frisar isso não é uma festa do crioulo doido tá assim não eu sou médico de transporte então chegou vou espiritar aqui e está tudo certo não é assim que funciona fundamento respeito e bom senso não esqueçam disso e aí ele voltou muito calmo retirou as guias dele tirou o cigarrinho dele de palha e eu recordo que nesse momento assim foi uma transformação de sentimentos de sensações e de vibração absurda absurda eu recordo de ter saído quem é médium de incorporação quem já incorporou quem trabalha com seu preto velho você sabe a vibração o quão gostosa é não é meu irmão aquela coisa paz aquele amor não dá para explicar é bom incorporar com o preto velho e de repente aquilo virou uma sensação tão ruim uma angústia um negócio aquela coisa e uma sensação de tristeza eu diria talvez dadas as proporções mas a gente pode incorporar quem assistiu Harry Potter com os dementadores captou mensagem quem assistiu quem não assistiu assiste e entende os dementadores é assim cara parece que a tua alegria acabou parece que nossa é aquela sensação de te puxar para baixo aquela coisa ruim entendam eu nunca fui um médium que gostou de aparecer tipo incorporando enfim isso é um outro tema mas aquela sensação você não controla o meu orgulho pessoal sempre foi o seguinte olha obsessor nenhum vai conseguir me derrubar tipo dobrar meu joelho ao chão não vai acho que isso durou umas três vezes só na quarta desobsessão já não controlei mais nada e já foi uma coisa de louco ainda assim a sensação de incorporar um obsessor mesmo que de passagem porque ele vem para ser levado tá o obsessor ele vem ele passa por você para que as correntes do astral o levem não precisa chorar porque eu estou bem não foi só uma coisinha enfim então é muito forte essa sensação é muito ruim essa sensação e a vontade que dá é de rezar para que esses obsessores tenham todo o amparo da espiritualidade que eles consigam enxergar de fato o caminho correto a seguir não ficar nesse enfim então vamos lá para você que é médio de incorporação mas ainda não fez transporte tenha na sua cabeça que mais dia menos dia você vai fazer e que esteja preparado para isso entenda que você não está sozinho nessa hora você está incorporado com a tua entidade ou seja todo o amparo espiritual você terá nesse momento sem exceção você vai ter todo o resguardo que você precisa desta forma não não se permita se machucar sabe esse tipo de coisa tem muito medo de fazer desincorporar e dar 800 pulo para trás assim se ninguém segurar se explode na parede não faça isso tá isso não é bonito e isso não é a entidade também trabalhando tá bom sobre incorporar obsessor em linhas gerais é isso bebete aliancha que está demandando agora uma atenção então obrigado pela carona gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal compartilha meu saravá meu axé minha gratidão hoje e sempre um abraço tchau 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 tchau